E aí Galera, tô aqui dentro da Panamera Turbo Nova Zero quilômetro esse carro, esse carro é blindado BBS BSS, aliás Cara, olha como ficou diferente, cara, não tem botão, mas deve ser tudo touchscreen, ó Que era uma característica, né, das Porsches dessa penúltima geração De ter muitos botões, né, cara, olha, eu filmei a antiga lá pra vocês verem, ó É tudo tela touchscreen, ó, não tem mais botões, ó Ficou mais clean, né, e olha o tamanho, cara, da tela Olha pra isso, véi Integrado ao painel Tudo de alumínio polido, né, dentro Ela tá mais clean, cara, comparado com a antiga E reparem que o painel ficou completamente digital Com exceção somente do Do contagiros analógico, né O volante é a mesma da Turbo, né Com os modos de condução E aí são duas telas de LCD bem parecidas com as Com as Ferraris agora, né Tem o contagiros ao centro analógico ainda E duas telas, né Digitais Muito bacana, cara E vendo aqui o acabamento interno do carro blindado Você não percebe praticamente nada de De diferente, assim, com exceção de alguns detalhes, assim, galera, ó O forro O painel de porta, né Evidentemente ele é cortado um pouquinho Pra dar espaço pro vidro E você vê Os acabamentos tampando, né Com alcântara, ó Contornando Dá pra ver aqui, ó Tá vendo, ó Uma alteração no acabamento Por causa do vidro O espaço interno Praticamente o mesmo, aí, da Da Panameira antigo Agora, de boa, cara Olhando, assim Eu gosto mais do interior da antiga, cara Vocês veem As pequenas marcas, aí, no teto, ó Da desmontagem do carro, né Pra blindagem Tem que tirar tudo Praticamente de dentro Veja aí que Tá arranhado Mas é o preço, né, cara De você ter Segurança Pra andar num carro desse Aqui em São Paulo, por exemplo Aqui tem uma outra tela, né, cara, ó Pra os controles do Do ar-condicionado Pois é, cara Eu vou fazer até uma comparação, aí Pra vocês verem, hein Ficou mais moderno, né Quase tudo digital Você não vê nenhum botão físico Quase Mas ela é mais clean, né, cara Vou mostrar o interno agora De novo Da Panameira antiga Pra vocês verem Aí vocês me falam O que vocês acham Lembrando que essa aqui É uma versão turbo, né Já é a Praticamente quase a top de linha, né Acima dessa tem a Turbo S, né E a híbrida Que eu não sei se ela vai ter Diferença de opcional Farol é animal Tudo em full LED, né Dá pra ver os radiadores Aí na frente Aqui, ó Brincadeira Aqui, ó 969 mil Com opcional de ser blindada Vamos mostrar aqui Nossa, eu tô apaixonado Por esse carro, cara Pena que as antigas A Ar, cara Custa mais caro Do que as novas Olha o precinho aí, ó 409 mil Dá pra você pegar uma 991 Agora já 2013 Olha o interno aqui, cara Do modelo antigo Eu acredito realmente Que essa aqui Seja uma 6 cilindros Aspirada Olha isso, cara Então assim, ó O layout do painel Com exceção aqui Da tela, né Que aquela tela é maior, né E as entradas de ar Também é um pouco diferente Mas sei lá, cara Eu acho que esse aqui Com Mais requintada Eu penso Aí, ó Né Aqui o alumínio escovado Vem, ó Vem contornando a porta Também Na porta traseira igual E olha, galera Que essa aqui É o modelo De entrada, hein A logo no banco Tá vendo, ó Nos bancos de trás E no banco da frente Sei lá, cara Eu me sinto mais à vontade Dentro desse carro Do que da nova Repare que o único display No painel digital É esse aqui, né Como das 991 Tanto da Do primeira geração Quanto a segunda 991.2 É tudo analógico Somente um display, né Puta, cara Eu vou ver se o brother Libera eu Pra abrir o capô do carro Eu queria mostrar O motor desse carro Então, véi O que vocês acharam? Repare aí Com as diferenças De acabamento, né Você viu na blindada Lá Que tem um enchimento Aqui de alcântara Tem aqui também Porque O painel do carro Foi cortado Aqui assim, ó Pra dar espaço Aí pro vidro Mais grosso, né E aí Como é o original Sem blindagem Ah, véi Não falo de design, né O exterior Da nova Ficou maravilhoso, né Tirou essa bunda Rete do carro, né Ficou mais da hora Mas olhando Aqui assim, cara Eu acho o modelo Antigo mais Mais bacana As turbo, né Vai ter o reloginho Lá em cima, né Olha só o detalhe Do cinzeiro, cara Ó Que espetáculo, cara Espaço interno Também é maravilhoso Eu que já sou um tiozão Tenho a tendência De gostar dessas barcas Né, véi O teto não é alcântara Provavelmente na versão turbo Né, somente Lá fora Eu fui lá na oficina Tem uns carros Muito interessantes lá Mas aí na oficina Eu não quis filmar, né, cara Porque tá cheio de sabadão Acho que a galera Vem pra cá Pra ir na oficina Pra curtir os carros Os donos podem estar lá E não gostar Que eu faço vídeo, né Então é isso, men Vamos sentar aqui Na Porsche Spyder Que carrinho interessante, cara Tá trancado Repare aí que a versão Spyder Tem uma alcinha ali Pra abrir a porta, né Painel de couro Sport Crono Pack Mecânica de seis marchas Seis? É, seis marchas Volante bonitinho De alcântara Pegada de alcântara Eu não sei, velho Se isso aqui Se isso aqui com o tempo Não vira um Um sebeiro, cara Sabe que você passa o dedo assim Você tem a sensação de que Vai absorver a gordura da mão Vai virar um sebo isso aí Não sei se é fácil de limpar não, cara Aqui também, ó O couro O couro em volta E alcântara no centro É bem bonito novinho, cara Mas será Se suando em cima disso aqui, cara Se não vai virar um piseiro esse trem Mas é bonito, hein Puta Aqui é o pario Olha que roda linda Bem bonita Aqui é o modelo Acaima antiga Deixa eu ver Se tem preço dela aqui Tem, ó 10, 11 189 mil 25 mil quilômetros Tá começando a ficar mais acessível, né, velho É um carro desse fora Aqui você acha até por 150 pau E é um carro muito legal, cara Experiência de andar num carro desse Motor central Equilíbrio de peso aí Bem interessante, ó Você vê, ó Não tem nada atrás, ó Aqui já é o motor, ó Volante parecido com o da Cris Sem nenhum comando, nada Câmbio mecânico De seis marchas Reparem que a tela do rádio é menorzinha do que da 911 Comando do ar-condicionado é muito parecido com o da 911 E esse é um modelo mais simples, ó Ele não tem couro no painel Nem nas portas, ó 25 mil quilômetros Rodômetro marcando até 280 Tenho vontade, ó O teto também não é alcântara, ó Essa é a versão mais simples, ó Tenho curiosidade de andar nesse carro Mas é o som Bose Memória de banco Tem muito Tem muito da 911 no carro Que show, cara Banco com a logo aí, ó Essa aqui é uma Uma Cayman de entrada, né, cara Mas você vê o acabamento de carpete É o mesmo As pedaleiras com apliques de alumínio O carpete é o mesmo nível da 911 Você veste o carrinho, cara Eu acho um pouco feinha a traseira desse carro Comparado com as Com as Boxster e as Cayman mais novas, né Que é esse modelo E já agora tem a 718, né Que ficou com Uma peça preta ligando as lanternas aí Olha a traseira da antiga Aerofólio retrátil também É interessante, cara Um pouquinho Um pouquinho a mais do que você pagaria Num Civic Turbo Já dá pra pegar Uma Cayman dessa aqui E já ir brincar, cara E o que eu percebi aqui na Stuttgart Né É o seguinte Não é só a Stuttgart não A Porsche como um todo, né Porque a Porsche alemã Agora assumiu as operações no Brasil, né É que independente Se você tem uma Uma 918 Uma Cayman dessa aqui de entrada O tratamento é o mesmo, cara O carinho, o cuidado A atenção É exatamente o mesmo Isso é muito legal, cara Fideliza o cliente, né Faz você se sentir especial Você tendo um carro de 150 mil Ou de um milhão e meio É a mesma coisa Isso é espetacular Quero falar nisso Esse carro é novinho, hein Caramba Que carro novinho, cara Pintura toda de fábrica Nem aqueles tradicionais Batidinho de Picadinho de pedra, né Não tem Esse carro foi usado Com muito amor, viu Caramba Muito novinho o carro, cara Não tem um risquinho Uma mocinha Nada Aí quem quiser se jogar Aí, ó Escapamento central Bem bacana, né Aliás, eu acho ele Mais estiloso Do que da Spider Se liga aí, ó Esse tem uma Bocona central ali, ó E ali é uma dupla, ó Esse aqui é mais animal Ah, se tu não fosse tão cara Viu, meu amor Caramba Que carro lindo, cara Tá, e eu vou colocar isso aqui Na minha lista de sonhos Não pra comprar Mas pra dirigir Muita vontade de dirigir Um carro desse, cara Será que eu posso abrir o motor? Vou arriscar aqui, galera Queria ver como é que abre Essa tampa do motor Eu não faço ideia Da minha tem um botão aqui embaixo Esse aqui eu não sei Entrei na 993 de novo Aqui abre o teto Ali, ó O capô Putz, daí Pior que eu não sei Sensacional Você viu aqui, cara Que abre o combustível Do caralho Putz, eu queria tanto Abrir a tampa do motor Pra mostrar pra vocês, galera Até pra mim mesmo Tô morrendo de curiosidade Não sei se é só na chave Aqui não aparece nada Puxa vida, hein Puxa vida, hein Segura aí que eu vou ver Se eu consigo abrir a tampa do motor Tá aí, galera 99 993 aí Pra vocês Motorzão, ó Que coisa linda Que carro novinho E o que é mais legal O cara vai Vai liberar Pra gente funcionar o carro Essa aí Ele falou A geral tá desligada aí Você não pode acelerar Não, claro Nem precisa, pô Ela é automática Funcionamento suave, cara Caramba Carro com disqueteira na frente, ó Porta-mala é menor Comparado com a 997 Nossa, o carro é muito novo, cara Parei os parafusos do capô aí, ó Nossa, que funcionamento lindo, cara Redondinho A 997 quando funciona é escandalosa O carro é bem silencioso Dois distribuidor, cara Que demais Não sei se dá pra ver, galera Tem dois distribuidor, velho Pois é, galera É isso aí Não tem como não se apaixonar pelo clássico Caralho Lindo Abraço, galera A 356 original aí Até então eu só conhecia A réplica Show Fala, galera, beleza? Tô aqui no fundo da Stuttgart Em São Paulo Ó quem que tá aqui, velho Carreira GT Cara, ao vivo é linda demais Porque você vê em vídeo e você não tem muita noção da proporção do carro, né? E Cara, ela é muito grande E larga Ela parece ser bem maior do que uma 911 O entre-eixo é imenso E no vídeo não dá pra ter a real, cara Tem que ver ao vivo Um carro desse, hein, cara Motor central V10 Com câmbio mecânico, hein? Sensacional O aerofólio dela tá levantado, ó E aqui é o fundo da Da loja, né? Aqui Deixa eu ver Aqui é a Avenida dos Bandeirantes, eu acho Deixa eu ver aqui na esquina É isso mesmo, ó Avenida dos Bandeirantes em São Paulo Pega o fundo aqui da loja Vocês vão ver aí na Vocês vão ver aí, é Na sequência do vídeo aí Que eu fiquei duas horas dentro da loja da Da Stuttgart Eu já entrei dentro da loja com a câmera na mão filmando, galera Entrei em todos os carros Funcionei em alguns carros Filmei tudo Fui super bem tratado Ninguém veio me encher o saco Cara Sem palavra A Stuttgart em São Paulo Eu acredito que esse seja o padrão de todas as concessionárias no Brasil É Eu sei, né, que o dono Marcel Ele é um entusiasta Inclusive essa carreira GT é dele A 918 também é dele E ele acelera os carros Ele gosta do negócio, né Então o dono tem o perfil da marca E aí é o meu respeito, velho Os caras são foda Aí aqui é a rua lateral da concessionária, ó Ó que show, cara Tem uma oficininha aqui de pintura Tem ali um Um MG, cara MG6, eu acho Não conheço o carro Tem um Boxster aqui amarelo Olha lá MG6 Bonito, cara Um hatchzão Parece um Focus bombado E é isso, ó Aí a loja aí, ó Aí Descobri que aí na frente tem um shopping Vou almoçar aqui Depois vou embora Acho que aqui é Vila Olímpia, galera Eu acho Então tá aí, né, ó Fundo da loja Avenida Bandeirantes E a frente da loja É essa Deixa eu ver o nome da rua aqui Aqui é a loja, ó Puta, que top, velho Tinha uma Ferrari Vem um monte de Ferrari Vou deixar marcado pra vocês É Cardoso Melo, o nome da rua Puta, que tesão, cara Que experiência massa Ninguém te enche o saco Você vem e mostra os carros Mostra a loja Fala com os vendedores Tudo gente boa De fuder Saiu agora Eu filmei rapidinho Porque o cara tava dentro do carro Tinha uma M6 ali Olha que sossego, cara Chegaram Acho que 12 Panameiras Híbridas Zero quilômetro As 12 já chegaram vendidas É brincadeira? A Cayenne da Nova aí Ah não É uma Macan Bonita Macan E é isso, galera Um pouquinho da Porsche de São Paulo Pra vocês Vou lá almoçar Um abraço Tá piscando, men Um abraço Vou lá almoçar Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço